Muitas vezes me perguntam, mas você é interino, como é que é, vai esperar? Eu digo, não, não espero. O que eu estou fazendo, estou exercendo a presidência da república. Então não é a figura do presidente que vale, mas sim a instituição presidência da república. E por isso que ao longo do tempo nós temos trabalhado e agido como presidente efetivo. Não é? Vejam o grande apoio que nós temos hoje do Congresso Nacional. Nós conseguimos uma integração extraordinária entre o Executivo e o Congresso Nacional. Em primeiro lugar, vejam os projetos que nós já estamos aprovando, particularmente aquele que resolveu a questão dos estados da Federação Brasileira. Acabei de registrar que aqui no Paraná a vantagem só neste ano é de quase 500 milhões de reais que serão reinvestidos no Estado. Portanto, gerando emprego. Isto vai acontecer em todo o país. Vejam também a questão da limitação dos gastos públicos. Nós já mandamos uma proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional. Acertamos com os estados que também eles, estados, terão as mesmas limitações de gastos. Aliás, isto está sendo introduzido na própria emenda constitucional que limita os gastos públicos apenas à inflação de cada ano. Enfim, estamos trabalhando de uma maneira que, digamos assim, o Brasil não pode parar. Portanto, eu também não posso parar.